Música Deus deu a sua palavra e grande é o exército de todos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter essa companhia e audiência em mais um programa Boas Novas no ar. E como é de sempre, a gente inicia na nossa central de semeadores. Ele voltou de férias hoje, o pastor Ronaldo, deu uma descansada. Pastor Ronaldo, tudo bem? Tudo bem, André. Não sei se muita gente entrou em contato com o senhor aí durante as férias. Eu falei, ó, tá aí o zap, o pastor Ronaldo tá de férias, mas ele tá atendendo os semeadores aí. Bem-vindo de volta, minha amiga. Muito bom te ter aqui no Boas Novas no ar. Que bom mesmo, André. Obrigado aí. E é um prazer sempre estarmos juntos aqui. Recebi mesmo aí contato do pessoal. Inclusive, graças a Deus, gente assistindo. Ó, pessoal lá em Angra dos Reis, André, assistindo mesmo aí a Boas Novas. Vendo aí esse movimento aqui do semeador no Boas Novas no ar. Gostei de ver a audiência lá em Angra dos Reis, hein? Muito bom. Você assistiu por lá também? Você tá... Poxa, tá nas boas essa lá em Angra, né? É, coisa boa, né? Jesus faz isso comigo. Só aí, ó. Milagre, não é verdade? Só Deus pra fazer essas coisas, né? É isso aí. E, André, olha, eu fiquei alegre e logo retornando já recebi uma carta. Hoje é até difícil, né? Hoje em dia, tem e-mail, zapo, olha aqui, ó. Uma carta ali, naquele padrão mesmo antigo. A gente tem até medo de receber carta hoje em dia, né? Porque correio hoje só traz conta, né? Verdade. E veio de longe, né? Não é correio. De Natal, Rio Grande do Norte. É, não é carteiro, é conteiro, né? A gente tem que chamar o cara, isso só traz conta pra gente. Mas chegou então de Natal no Rio Grande do Norte, é isso? Verdade, isso aí. Uau, fantástico. Da irmã Nazaré Maria dos Santos. Ela é semeadora desde 2014 e semeia fielmente. E sabe o que aconteceu? O mesmo, não sei se foi o mesmo carteiro. O mesmo carteiro que trouxe essa carta aqui, ele atrasou na entrega do carnê dela lá. Olha só que coisa, né? Ganhou um ponto aqui, mas perdeu um ponto indo o carnê. E aí, mas ela não deixou de semear. Mandou aqui, ó, o comprovante bancário do depósito dela, né? Daquele boleto que venceu naqueles dois meses lá que o carnê atrasou um pouquinho. E aí a gente já deu baixa no sistema, tá? Tá bom, irmã Maria de Nazaré? E também, André, outra coisa, ela manda um abraço aí para todos os apresentadores dos programas. Olha, vai falando aqui, ó. Maravilha. Nome de cada apresentador e de cada programa da Boas Novas. Olha que coisa linda, né? Que lindo. Fiel semeadora, fiel telespectadora, irmã Nazaré, um abraço, parabéns. E eu tenho certeza que todo o Rio Grande do Norte aí vai se tornar semeador por causa do exemplo da senhora, tá certo? Liga para a gente, semeia pessoal, vamos zapear também aí no zap do semeador. Vamos entrar no site da Boas Novas e semear. Siga o exemplo aí da irmã Maria de Nazaré. Deus abençoe. Estou aqui aguardando participação, André. Obrigado, professor Ronaldo. Irmã Maria de Nazaré, um grande abraço para você também. Em nome de todos os apresentadores, já que você me ensina um a um, eu quero mandar um abraço representando todos eles. E falar para a senhora também que a Boas Novas, a contribuição que você faz, irmã Maria de Nazaré e todo mundo que está nos assistindo, a gente investe em crescimento, em expansão do sinal digital, mas principalmente em novas produções e diferenciadas, não apenas os programas que você assiste em casa, mas em produtos como Missão Arpa. A Boas Novas já tem investido muito em conteúdo infantil e a gente quis entrar nesse mundo de filme de animação infantil. E criamos algo em cima da Arpa Cristã. Nós queremos resgatar os valores e os hinos da Arpa Cristã. Eu sei que a apresentadora aqui, a da Brega, está aqui comigo também, ela vai gostar muito. Você vai conhecê-la daqui a pouco. Mas eu quero que você de casa também conheça esse novo projeto da Rede Boas Novas. Veja só. Encontramos! Meu Deus, ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô! Eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Meu Deus, já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu, a essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul! 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 Aleluia! 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 Vença a luta em Jesus! Vença a luta em Jesus! Podemos fazer de novo? Lins! Isso é Missão Arpa, tá bom? Em breve em todas as livrarias cristãs, em CD e DVD. Ele é um filme e tem dez hinos da arpa, tem rock, tem reggae, tem de tudo. Você vai gostar muito e vai resgatar. Eu acho que não vai ser só o filho que vai gostar de assistir não. Papai, vovô, todo mundo vai cantar junto. E é legal que o filme, ele não apenas ensina a letra, mas ele fala sobre quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu. Eles vão entender também a história de cada um dos hinos da arpa cristã, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo. E na volta sabe quem vai estar aqui? Beatriz. Eu volto já já. Eu tenho a alegria de receber aqui para a gente bater um papo a cantora, Beatriz da Atriz, obrigado pela presença, tá bom? É um prazer todo meu. E está acompanhando também o Darlan, um músico aqui. A gente estava até falando aqui antes e eu fiquei com pena do Darlan. Ela falou, André, a gente está falando de locais, ela tem um trabalho muito bonito e canta em presídios. Eu falei, vem aqui, e que situação você já enfrentou? Eu falei, André, já louvei deitado no chão da igreja e rolando tiro lá fora. E já caverão entrando na comunidade, a gente cantando. E já passamos assim, temos muitas experiências. E não parava de cantar, não pode? Não, não pode. Como é que o pastor falava? Como é que o pastor falava? Canta, 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 canta. Não para de cantar não. Canta, adora, adora. Adeus de poder, nunca perdi uma batalha, nunca perdi. O Senhor me cobre com o teu sangue, me blinda Jesus. Adeus de vitória. Adeus de poder. Mas você se acostumou um pouco, Beatriz, em cantar. Hoje, para mim, é muito normal. Para mim, assim. Na verdade, eu sou uma das cantoras que mais canta nas comunidades do Rio de Janeiro. Na verdade, eu sou assim, a Beatriz é cantora da comunidade. Sou sim, tenho orgulho. Eu faço trabalho nos presídios, todo mundo sabe dos meus trabalhos que eu faço. Nos centros de recuperações. Inclusive, a sua esposa já esteve comigo. Onde eu sou madrinha, Centro de Recuperação Feminino Cairóis. Eu vim das drogas, já tive três overdoses de pó. Então, filha de pastor, filha de dirigente de geração. Eu fui ver um vídeo, até por causa da pesquisa. Aí teve um vídeo que você começou assim. Gente, no vídeo, eu falo assim. Hoje, acho que completo hoje, eu completou 35, 36 anos. Falei a idade, não podia? Não, eu estou com 43 agora. Mas eu falei assim, eu estou alegre porque não era nem para eu estar viva. Sim, sim. Já me deu medo de cara. Falei, gente. Sim, sim, sim. É verdade. Por causa desse histórico. É, me ajudando. Você sabe que eu sou da gravadora MK Music. E a MK lançou o meu Wild Bless, que é a minha história em MP3. Você mesmo. E o meu livro, né? Contando a minha história. E é um dos mais vendidos hoje na gravadora. É parecido muito com o filme A Filha do Pastor, né? Sendo um pouco mais impactante, até porque eu estudei bruxaria. Mesmo conhecendo a palavra. O testemunho é lindo, meu testemunho. Eu costumo dizer que eu sou um milagre. Eu sou testemunha viva do poder da oração. A tua música veio com isso, então depois foi tudo isso. Então, olha, vou gravar agora, vou pegar músicas, vou escrever, refletiu, ou continua refletindo. Até hoje, né? Vou fazer 20 anos de carreira ano que vem, 20 anos de carreira. E eu sou assim, os meus hinos são muito no que eu vivi, no que eu passei, no que o povo tem passado. Eu procuro gravar louvores que edifiquem vidas, né? Que eu ouço e falo assim, meu Deus, mas era isso aqui que eu passei, isso aqui que a pessoa precisa estar... Nossa, a pessoa está passando por isso. Em qual música, por exemplo, as pessoas mais se identificam com situações assim? É, a música que consagrou a glória do Senhor da casa, que eu vou deixar para depois, mas essa música aqui, olha, Olha Eu Aqui, é uma música assim que marcou, marca até hoje, eu não posso deixar de cantar. Vamos lá. Vamos fazer uma página dela. Olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória, Pois foi Deus que escolheu e escreveu a minha história. O inimigo queira ou não queira, eu estou aqui, olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou para todo mundo que eu tinha morrido. Depois de três overdoses com a Caísa. Mas para a vergonha dele, olha eu aqui. Oh Glória! As tuas músicas são músicas de autoridade. É. Você personifica muito isso. Sim. Você chegou aqui no estúdio, Deus te deu a unção, o carisma de chegar e... Atenção, um metro e... Setenta e oito. Você personifica muito a sua música. Sim, sim, muito assim. Eu... É... É... A simpatia, o carisma, além de tudo. Antes de eu ser levita, eu sou uma missionária. É... Sou da Assembleia de Deus. Ade Viga, meu pastor, pastor Elias. A minha igreja é muito legal, você não tem noção, em Nova Iguaçu. É uma igreja tipo a minha cara, assim, bem para frente. A gente tem o culto dos blacks, dos negros lá na igreja. Uau. A igreja, assim, depois do dia, eu queria ter que você trouxesse uma pastora aqui, que você vai... Legal, vou sim. Adorar. Então, a nossa igreja é muito assim. Então, eu sou filha de pastor, filha de dirigente de oração. Então, a mamãe dizia que eu já nasci líder, né? Tanto que eu tenho uma filha de nove anos, a Giovanna, que você já vê que ela... É mesmo, gente? Já tá do mesmo jeito? É, eu falo assim... E quando bate com a mãe, é... Fala, Fernando Montenegro, para. O espírito... Eu falo, a Globo tá te perdendo, para. E ela gosta de cantar? Ela gosta de cantar? Não, não. Às vezes, é tipo assim, ela já sobe no palco, faz shows comigo. Eu falo, mãe, por favor, que agora é minha vez, dá um tempinho para mim. Ah, ok. Eu falo, mas eu que... Mamãe, por favor. A agenda é minha. É, muito legal. E eu ensino ela isso, sabe? Essa semana, ela tava... Ela... É, tá sem sono. Eu falei, tá sem sono? Pera aí. Senta aqui, vai ler dez vezes Salmo 91. Ela, mas eu gosto de êxito. Eu falei, você vai ler Salmo 91. Meu amor. Sabe? Então, a gente procura incentivar ela uma querida, um amor a Giovanna. Então, a gente... Eu sou muito família. A Beatriz é isso aqui. Entendeu? Então... Ela já tem rede social? Giovanna Santos. É, Giovanna, tá. Já. Qual a idade dela? Nove anos. Já tá bombando então. Ela tem, Giovanna Santos. Você senta assim para conversar com ela... É estranho para você, às vezes, batendo papo, desenrolando. É... Rede social... Ela tá no mundo. Por um tempo, ela me fez passar uma vergonha, assim, muito grande. É? Ela filmou e botou no live? Não. Ela foi na igreja comigo. Aí, o pastor falou. Ela falou assim, pastor, você falou uma coisa do senhor? É... Tudo bem que eu acho que o senhor esqueceu de botar o meu nome na faixa com a minha mãe, mas, no próximo evento, o senhor coloca o meu nome? Porque eu também canto, amado. Aí, o senhor voou. Essa menina vai voar, hein, Beatriz? Ela chegou para a Dona Evelize e falou assim, Dona Evelize, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Muito bonito, muito legal isso aqui, muitos CDs de ouro. Mas, olha... Eu... Eu... Olha, eu falei, não, não tô ouvindo isso. A senhora sabia de uma coisa? Vai ter muito CD meu aqui. Porque eu vou vender muito mais com a minha mãe, sabe? Ela manda mesmo. Claro que eu vou ganhar muito mais com a minha mãe, porque eu tenho certeza que a senhora vai olhar. Mas, ela até falou assim, de repente, só não vai ter nada mais aqui para ver isso. Sabe? Ela é assim. Mas, a Dona Evelize falou assim, parabéns, que você venha se dedicar, que você venha... Ela falou assim, não, porque eu vou ganhar muito mais almas para Jesus do que a minha mãe. Uau! Eu falei... Até porque antes... Ela tem para quem puxar? Tem. Deixa eu mostrar rapidinho aqui um trecho do clipe da Beatriz, a grande peça para você conhecer também. E, claro, buscar os conteúdos no YouTube e assistir o que ela tem. Veja só. Tchau. 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 pelada nos pega de carro do Rio de Janeiro mas o que você quer? Fumava maconha na porta da igreja na hora do culto, meu pai dirigindo o culto e eu lá, é pastor vem aqui me tirar, e meu pai dirigindo o culto e as pessoas diziam, é a filha dele que vergonha, e meu pai dizia é vergonha sim, uma vergonha pra mim e pra minha mulher mas através dela nós vamos ter dupla honra, vocês ainda vão cantar louvores que a minha filha vai entoar sabe o que Deus disse pra mim? minha mãe dizia, não desista da tua filha, porque da tua filha eu cuido eu farei a tua filha conhecida, eu farei da tua filha um vaso novo mas vocês precisam continuar a obra e não vou dizer que teve momentos dificílimos que eles passaram, de até dizer assim, Deus, será que a gente vai ver isso mesmo? e por outro lado minha mãe dizia que um levantava o 19, vamos ver, porque a gente serve o Deus que faz então as vezes eu chegava de madrugada drogada, louca, das boates que eu cantava, dos shows, e minha mãe dizia tu ainda vai entrar por essas portas mas não mais assim mas dizendo pra mim, mãe, eu tô cansada porque eu fui pra fazer viagens missionárias congressos e eu tô cansada porque foram 4, 5 dias de congressos eu cantando, ministrando e a minha mãe dizia assim Deus me disse que em outros países você vai pisar e outras línguas irão entoar seus louvores isso é lindo, né? o poder da oração eu sou testemunha viva disso do poder da oração do que Deus fez na minha vida da minha história e eu louvo a Deus assim por tudo, sabe, pastor André? porque eu sou testemunha do poder da oração você não podia ter filhos na tua mãe uma mãe profetizou pra filha que ela seria mãe a minha mãe orou pra mim ficar estéreo é porque a vida que eu vivia minha mãe dizia assim senhor, eu não quero largar a tua obra pra ficar criando filho neto, não eu quero continuar fazendo tua obra então tu é o Deus que faz a estéreo da luz mas tu é o Deus que fecha a madre então fecha a madre da minha filha e só deixa ela ser mãe quando ela estiver pronta e eu só vim ser mãe da Giovana quando minha mãe orou o meu útero e disse, Deus, agora ela está pronta abre a madre da minha filha três meses depois eu engravidei nasceu a minha filha Giovana no dia 15 de julho de mil acontece ela vai fazer nove anos eu não sei quando eu casei ela fez nove anos agora dia 15 de julho olha do jeito que ela tem gênio forte ela fala, mamãe mãe, tu esqueceu a data que eu nasci e nasceu a Giovana com 54 centímetros 4,9 quilos qual a música que te mais te aproxima eu te lembro da sua mãe da minha mãe a música que me lembra muito a minha mãe é a glória da segunda casa vamos lá a glória da segunda casa será maior que a da primeira a vitória está garantida essa promessa é verdadeira quando Deus quer operar ninguém pode impedir toma posse da sua pensão hoje aqui toma posse da sua pensão hoje aqui toma posse da sua pensão você que está nos assistindo agora hoje aqui oh glória é cantar e tocar e cantar em tudo que é essa música todo mundo é sensacional é bonito isso foi a música que me consagrou a Brasil e no mundo assim né e eu fico muito feliz né porque a glória da segunda casa ela foi manifesto a minha vida Deus muda a história muda eu costumo dizer naquele projeto de Débora mães de joelho filhos de pé família de pé então vale a pena você orar vale a pena você buscar pela tua família hoje eu ministro sobre isso sobre a vida de adolescentes jovens mães eu faço congresso de mulheres eu falo não desista do teu filho não desista da tua filha não desista do que é seu a tua família Deus deu pra você então Deus vai restaurar Deus vai transformar Deus vai fazer gente a gente colocou já está chegando no final colocamos aí todos os contatos da agenda da Beatriz pra você fazer convites olha, cantar é detalhe pede pra ela ir lá e ministrar que eu vou falar pra você o que ela viveu o que Deus colocou dentro dela vai mudar vai impactar a igreja onde você estiver Matrisa, obrigado aqui é rapidinho foi muito nossa, foi ótimo eu volto eu posso pedir pra gente terminar com deixa agora, nesse momento vamos lá, vamos lá eu procuro gravar sempre um sambinho eu gosto de ser uma coisa bem diferente é um pagode penteca eu amo esse negócio você sabia que a própria Sione gosta das minhas músicas ela ouve as minhas músicas é sério é verdade eu tenho público porque como eu cantei na noite do Rio de Janeiro então muitos cantores seculares conhecem o meu trabalho vamos lá obrigado pela sua audiência Deus te abençoe até a próxima Deus te abençoe Deus te abençoe deixa falar deixa mentir Deus está olhando está ouvindo tudo e me mandou vim lhe dizer fique calado eu vou falar por você deixa falar deixa julgar você vai ficar como um cordeiro mudo só abra sua boca para abençoar fique tranquilo fique tranquilo e deixa Deus falar deixa falar vai baixo André deixa mentir Deus está olhando está ouvindo tudo e me mandou vim lhe dizer fique calado eu vou falar por você deixa falar deixa julgar você vai ficar como um cordeiro mudo só abra sua boca para abençoar e aí